Opa! E nós estamos ao vivo? Boa noite aí pessoal, tudo bem? Tudo bem por aí? Agora sim, com o microfone desmutado. Agora sim, né? Tudo tranquilo aí pessoal? Tudo belezinha? Bora lá para mais uma live aqui? Falar um pouquinho aqui sobre APIs, sobre REST, sobre HTTP, sobre Backend, sobre Server, sobre Horse. Um assunto super pedido aqui, todo mundo, Eber, você não vai mais falar mais de Horse? Eber, Horse, bora lá falar mais um pouquinho de Horse aqui. Essa ferramenta fantástica. Deixa eu só ver se vocês têm me ouvido bem, boa noite, agora foi, beleza. Isso aí, show de bola. Joia, belezinha, deixa eu ver o que vocês já estavam falando aqui no chat, enquanto o pessoal acaba de chegar aí. Beleza, galera, Belém do Pará, Coiânia, Taubaté, da hora, Santa Catarina, excelente. Salvador, legal, pessoal, já está chegando aí, beleza. Enquanto isso, eu estou abrindo o meu Delphi aqui, abrindo a minha luzinha para a gente começar aqui. Já vou abrir o nosso Postman, vamos usar bastante Postman hoje aí para fazer os nossos testes. Vamos que vamos, senhores e senhoras. Show de bola. Essa semana vai ser pauleira. Essa semana vão ter um vídeo por dia aí, alguns lives, outros não. Então vai ser puxado aí, trazer conteúdo para caramba aqui essa semana para vocês. Então faça uma força aí de conseguirem acompanhar todo mundo. Vamos dar a galera de Bauru, Bauru aqui pertinho. De onde eu estou? Estou refugiado aqui no interior de São Paulo. O Jefferson Cantuário já fez uma pergunta polêmica aqui. Hatch at the wear or horse? Vamos responder essas e outras perguntas depois do nosso conteúdo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Três minutinhos aí para o pessoal chegar. Já deu, então bora lá. Seguinte, então hoje vamos falar sobre horse aqui. Eu já tenho outros dois conteúdos sobre horse no canal. Eu já linkei, eu já deixei o link desses dois vídeos aqui embaixo para vocês. Então depois aqui dessa live, acessem lá esses dois links, caso vocês ainda não tenham visto. Porque lá eu falo um pouco mais do básico, falo de onde você baixa o horse, de onde você instala, como você instala, como você configura o teu Delphi, conceitos básicos ali. A gente fala um pouco mais de calma sobre o protocolo HTTP, sobre status code. Então tem bastante coisa interessante nesses dois vídeos que eu deixei na descrição aqui para você. Beleza? Beleza? Legal. Então assim, vou começar a falar um pouquinho aqui sobre APIs, sobre o API, como você queira aí. Então, só um pouquinho de conceito. Vou até compartilhar a luzinha aqui, que eu acho mais fácil. A gente vai conversando juntos aqui. Deixa eu me deixar no cantinho da tela aqui, ó. Bora lá. Minha super lousa moderna aqui, o Paintbrush. Então, antigamente a gente costumava ter sistemas que funcionavam da seguinte maneira. A gente tinha aqui, do lado do cliente, um executável aqui, por exemplo, quando a gente geralmente usava cliente e servidor. E esse nosso executável aqui acessava uma base aqui ou um outro servidor que geralmente ficava na rede local aqui. Então a gente fazia essa conexão direto aqui via rede, né? Que via, geralmente via rede local. Então, nesse nosso executável aqui, a gente vinha aqui nesse cara, né? Esse carinha aqui, dentro dele lá, a gente geralmente tinha aqui um arquivinho INI, que falava, olha, quando você for fazer uma conexão com o banco, acessa aqui o 192.168.0.10. E aí, através da rede local, a gente vinha aqui e acessava esse server, que por exemplo, podia ter aqui um Firebird, podia ter aqui um MySQL, ou qualquer outro banco rodando aqui nesse cara. Então, essa é uma arquitetura que a gente costumava usar antigamente. E, claro, a gente utiliza até hoje, né? Muita gente utiliza até hoje. A gente tem softwares rodando nessa arquitetura ainda até hoje, né? Cliente e servidor. E aí, começaram a aparecer as aplicações mobile e aplicações web, enfim. E aí, começou-se a ficar mais normal e mais comum a gente passar a utilizar servidores através de APIs. E o que seria você acessar o servidor através de uma API, assim, falando pouco tecnicamente, né? Falando de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais fácil para o pessoal que ainda não está acostumado. Ou que, eventualmente, esse conceito ainda não aterrizou, né? Não consegue entender quando usar um servidor de aplicação com uma API, ou quando usar um servidor desktop, enfim. Uma conexão cliente-servidor, enfim. Basicamente, o que você ganha distribuindo o teu servidor para uma API, é que você permite... Bom, basicamente, um passo atrás. O que é uma API? Uma API é você pegar uma máquina sua, pegar um servidor seu, e disponibilizar esse servidor para ele poder ser acessado através de qualquer tipo de cliente. Você pode acessar essa API do seu software desktop, do seu software mobile, da sua aplicação web, lá da sua geladeira, da sua torradeira, do seu microondas, enfim, qualquer tipo de aplicação que consegue se comunicar no mesmo protocolo que aquela API oferece os dados, que normalmente é através via HTTP e através, trafegando os dados via JSON. Então, qualquer cliente que consiga fazer uma requisição HTTP e ler esses dados no formato JSON, vai conseguir se comunicar com essa sua API. E o que a gente ganha com isso? Então, esse aqui é o esquema antigo. Então, basicamente, a gente tinha uma arquitetura fechada, que somente esses executáveis que estavam aqui, e você teria vários executáveis desse aqui espalhados na rede do cliente aqui, cada um desses caras aqui acessando esse seu servidor local na rede aqui. Então, essa aqui é a arquitetura que tinha. Quando a gente fala em não usar uma arquitetura cliente-servidor dessa forma aqui e usar uma API, a gente quebra esse conceito de rede local aqui, e normalmente, é claro que você pode ter um servidor de API seu rodando na sua rede local, isso não é um problema. Mas o grande lance é você jogar isso na nuvem, jogar isso na web. Então, essa máquina aqui passa a estar na web. Então, esse cara do lado de cá vem aqui para a nuvem. Esse carinha aqui vem para a nuvem. Então, aqui a gente está falando, esse cara aqui está rodando na nuvem. A nossa API. E aí, aqui do lado de cá, você pode ter aqui o seu EXE rodando. Só diminuir esse cara aqui. Você pode ter aqui o EXE. Aí, você pode ter aqui uma aplicação mobile. Você pode ter aqui uma aplicação web. Você pode ter aqui qualquer outro tipo de aplicação que você queira. Todas elas se comunicando aqui com essa sua API. Então, aqui a gente disponibilizou uma API para o usuário. Um exemplo de API. Por exemplo, uma API que você passa o CEP para ela e ela te devolve o endereço daquele CEP. Então, esse é um conceito de API. No nosso caso aqui, no nosso dia a dia, a gente geralmente costuma fazer mais software de comerciais, etc. Um exemplo de API é, vamos imaginar que você queira ter ali um controle de clientes. Então, você coloca essa sua API na nuvem, em algum endereço lá. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que essa API está respondendo, por exemplo, do HTTPS, do S. barra, barra, meu sistema.com.br, sistema.com.br, barra, cliente. Eu vou imaginar que esse aqui é o endereço que essa nossa API aqui está respondendo. Legal? Então, esse aqui é o endereço do endpoint que a gente chama, esse cara aqui. E aí, qualquer software, qualquer endpoint, qualquer cliente que fizer uma requisição HTTP para esse cara, qualquer um desses caras, o mobile, a web, não importa de onde ela está vindo, qualquer cara que fizer uma requisição para cá, claro que aí você tem algumas, você pode colocar mais ou menos camadas de segurança para que não seja qualquer pessoa que consiga consumir essa sua API aqui, mas qualquer cara que consiga vir aqui e fazer aqui um request para esse cara, você faz um request para esse endereço, esse cara aqui vai acessar um banco de dados que vai estar aqui dentro do seu servidor, esse cara aqui faz uma query dentro do banco, monta um JSON e devolve essa requisição aqui para quem chamou através de um response. Então, é basicamente esse o conceito aí. Então, você faz um request solicitando dados para essa sua API aqui, ela faz o que tem para fazer dentro do seu servidor aqui, acessa um banco, faz alguma conta, abre algum arquivo de .txt, pega um PDF, faz o que tiver que ser feito e devolve aqui através de um response para esse cara que pediu aqui. Tranquilo? Então, esse é, ao grosso modo, o funcionamento de uma API. Então, quando a gente vai consumir as APIs dos correios ali, faça um request para um endereço qualquer, passando como parâmetro o meu CEP, e aí um response desse cara é, olha, o endereço desse CEP é tal, ou eventualmente eu não encontrei esse CEP aqui na minha base. Foi basicamente isso. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar uma API que vai funcionar para ficar servindo esses dados do lado de cá. Então, todo esse cara aqui a gente vai fazer, olha. Então, vamos criar aqui uma API, por exemplo, que vai servir os dados de cliente nosso, por exemplo. Então, a gente vai fazer ali uma consulta de clientes, uma consulta de clientes com filtro, vamos fazer, por exemplo, um cadastramento de cliente e uma exclusão de clientes aqui, por exemplo. Então, esse aí é o nosso conceito. E aí existem várias ferramentas no mercado para a gente poder criar as nossas APIs. Desde ferramentas DELF, como tu, claro, ou tantas no DELF. Tem, utilizando DELF, geralmente o pessoal usa ou o Ratchetware, ou o HORSE, que é o que a gente vai utilizar aqui hoje. Ou, me fugiu o termo, aquela mais antiga, que o pessoal gostava de usar, eu nunca usei. Fugiu, enfim. Então, é isso. Vamos olhar aqui. Então, a gente já tem outros vídeos sobre Ratchetware no canal. Vamos dar uma olhada aqui sobre HORSE, para nós construir essa nossa API aqui do absoluto zero. Beleza? Então, esse aqui é o nosso conceito, só para situar o pessoal que ainda não conhece muito bem aí. Beleza? Estou vendo aí o Vinícius. Está na área aí. Um dos criadores lá. Vinícius Sanches, um dos criadores aí do HORSE, está na área aí, o Vinícius. No canal dele tem muito material sobre HORSE também, é bem bacana. Recomendo para todo mundo que quiser aprofundar ainda mais, que acesse lá e consuma os vídeos lá, que são bem bacanas. E aí, o Clayton lembrou aqui, Datasnap, exatamente. A terceira ferramenta também usada aí para o pessoal da comunidade de Delphi para criar as APIs é através do Datasnap. Eu nunca utilizei, então, não sou muito familiarizado com ela. E fora o ambiente Delphi, tem várias outras. Tem gente que constrói em PHP, em .NET, em Node, enfim, tem tantas outras aí para a gente fazer isso daí. Legal? Então, vamos lá. Bora lá, mão na massa. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aliás, deixa eu trazer o meu Delphi para cá. E é o seguinte, compartilha a tela por inteiro aqui para ficar melhor para vocês poderem ver. E é o seguinte, quando a gente está criando essa nossa API aqui, a gente vai criar ela aqui. Você pode criar ela como uma aplicação que tenha uma interface gráfica para você rodar isso. Então, você compila um executável, sobe lá para o seu servidor, roda isso como interface gráfica lá onde você pode ter alguns botões, algumas configurações, né? Ou você pode subir essa sua API no formato de console, onde você não tem uma interface gráfica, você simplesmente roda lá o seu executável, por exemplo, ele abre um console e a partir desse console você só tem ali os logs, né? Olhando o que está acontecendo, mas você não tem uma interface gráfica para interagir com ele. ou você pode subir também a sua aplicação como um serviço do Windows, por exemplo, né? Ou através de um CGI para quem gosta de rodar também no Linux, tanto faz. Aqui vamos subir como um console, mas quando você baixa ali e instala o Horse, junto dele tem ali uma pastinha com vários demos ali, então tem vários tipos de demo, demo com CGI, se não me engano, tem o demo através de console, tem demo com interface gráfica, né? Tem VCL, se não me engano, também. Enfim, então tem para todo mundo lá, vamos fazer aqui a partir de um console. Mas, assim, a forma de você fazer, a forma de você disponibilizar, a forma de você registrar suas rotas aqui para os seus usuários, funciona da mesma forma para todos eles. E aí, só falando um pouquinho de rotas, eu falei, né? Nesse nosso... Nesse meu vídeo aí, que eu deixei o link aqui embaixo para vocês, eu falei bastante sobre rotas. Mas, basicamente, o que a gente entende por rota aqui é, imagina aqui, ó, quando eu estou tentando acessar esse meu endpoint aqui, ó. Então, quando eu digito lá, meu sistema.com.br barra cliente, isso aqui é uma rota para ele, ó. Então, aqui, vai pingar aqui um request nessa rota. E imagina que eu queira servir o meu cliente a minha listagem de produtos. Então, eu criaria uma outra rota, por exemplo, o httpx, dois pontos, barra, barra. Meu sistema.com.br barra produto, por exemplo. Então, essa seria aqui uma outra rota, onde eu faria, quando eu quisesse listar os meus produtos, eu faria aqui os meus requests para essa outra rota aqui, ó. Então, essa outra rota aqui também faria o mesmo conceito. Essa outra rota aqui acessaria aqui o banco de dados, faria ali as minhas queries, montaria ali o meu JSON bonitinho e serviria para quem consumiu aqui essa rota. Tranquilo? Então, quando a gente fala de rotas, é isso que a gente fala. Qual é o endereço que o cliente vai estar acessando? E aí, a forma como você acessa essas rotas, ou seja, o verbo HTTP que você utiliza, se é GET, se é POST, se é PUT, se é DELETE, e etc., influencia na forma como a gente vai devolver os dados para ele ou interfere na operação que a gente vai fazer aqui dentro. Então, se você faz um GET, geralmente você está querendo puxar os dados para você, ou seja, você está querendo que aquele endpoint, que aquela rota, a gente devolva alguns dados, se você faz um POST, normalmente você está inserindo os dados lá naquele banco de dados, se você faz ali um PUT, você está alterando os dados, você está dando ali um update, se você faz um DELETE, você está, como o próprio nome já disse, fazendo um DELETE em algum dado dentro dessa sua API. Beleza? Falando aí por cima, sobre as rotas, né, e os verbos HTTP. Legal? Então, eu estou com o Delphi aqui, vamos lá, então assim, não vou falar como que instala aqui o HORSE, porque isso já tem nos outros vídeos, então se você ainda não tem o HORSE instalado aí, assiste lá esses outros vídeos que eu deixei aqui embaixo para você, para você poder configurar o HORSE aí do seu Delphi. Beleza? É super tranquilo, super fácil, é uma minha na manteiga aí. Beleza? Legal. Então, vamos criar aqui um novo projeto, o File New, e aí eu vou utilizar um console application, uma aplicação de console. Trazer para cá. Vou salvar esse cara aqui. Deixa eu só escolher a pastinha aqui, para depois eu poder disponibilizar essas fontes no final da live para vocês, então eu vou disponibilizar 100% dos fontes aí para vocês, do que a gente desenvolver juntos aqui, ó. Então está aqui, essa pastinha aqui, fontes, e aí eu vou criar aqui, vou chamar o meu projetinho de server horse. Vou dar aqui um salvar. Então tem aqui uma aplicação console, então se você vai ver que ela não tem um formulário aqui, se eu der aqui um f12, ela não abre um form para a gente trabalhar. Isso aqui é a nossa aplicação console. Então eu já vou deletar esse meu try aqui, vou deixar só o users, o begin e o end aqui, tranquilo? e agora olha só, vamos acessar lá o GitHub do horse, e aí eu deixei o link aqui embaixo para vocês também. E aqui ele fala, como é que a gente utiliza o horse, uma vez que você já configurou ele, já instalou ele, então olha só como é super simples, basta a gente dar um uses no horse aqui, então vamos lá, aqui em cima do uses, eu já tenho o meu sysutil, vou cravar aqui o horse, e aqui, vamos voltar lá, dentro do begin e end, basta eu fazer exatamente isso que ele está fazendo aqui. E aí vamos só entender o que esse cara está fazendo aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor aí para a gente. Então, basta você jogar no uses o horse, e aí como eu já inseri o horse aqui nos pets aqui do meu delphi, ele já reconhece esse cara, e aí o que eu estou dizendo para o delphi é o seguinte, olha, utiliza ali a minha classe do horse, e aqui eu já estou falando, olha, você vai servir aqui um cara, você vai servir um endpoint, você vai servir um cara desse aqui, através do verbo get, e esse meu endpoint vai se chamar ping. Então, esse aí, então aqui a gente chamou de barra cliente, aqui ele está chamando de barra ping. E eu vou até aproveitar e já colocar o mesmo nome que a gente tem. Então a gente deu o exemplo lá de cliente, então sempre que eu colocar a minha aplicação no ar, e eu, no caso aqui, eu vou rodar ela localhost, eu vou rodar o servidor aqui na minha máquina. Então sempre que eu consumir essa minha API e colocar lá o endereço do meu servidor barra cliente, ele vai executar, ele vai entender que é esse trecho de código aqui que vai ser executado aqui no meu servidor, que é basicamente, ele vai dar um response aqui, então um passo atrás. Quando eu entrar uma requisição nessa minha rota aqui, então a gente, o primeiro parâmetro do get aqui é qual é a rota que ele vai responder e o segundo parâmetro aqui é uma procedura anônima do que vai ser executado quando bater uma requisição nessa rota aqui. E aí a gente tem que colocar essa procedura exatamente com essa lomenclatura aqui. O primeiro parâmetro dessa procedura é os dados da nossa requisição, que é o rec do tipo t-horse-request. O segundo parâmetro são os dados da resposta que a gente vai prover para o usuário que consumiu esse cara, que é do tipo t-horse-response. E o next aqui, o tipo t-proc, que a gente, a princípio, não vai falar sobre esse carinha aqui hoje. Beleza? Então assim, quando bater uma requisição aqui nessa rota, para eu pegar todos os dados dessa requisição que está chegando, pegar lá os parâmetros que foram passados e etc., eu uso essa variável rec aqui. E para eu montar a resposta para servir para o meu usuário, eu uso a variável res, essa variável de resposta aqui. Que é o que ele está fazendo no exemplo aqui. Estou falando, olha, pega lá a minha resposta e dá um send como resposta, ela devolve o meu usuário a string pong. Aqui, em vez de deixar de listar, de devolver pong, eu vou devolver aqui um listar clientes, alguma coisa do tipo. Legal? Então se eu fizer só isso aqui, a minha aplicação ainda não vai estar no ar. Então a princípio eu preciso vir aqui no horse e fazer, dar um t horse, que é a classe do horse, ponto listen, ou seja, fique ouvindo ou fique no ar e fique no ar disponível na porta 9000. E essa porta aqui você pode configurar para aquela que você quiser. Tranquilo? Então aqui nesse caso, se eu rodar, vamos dar aqui um run, no meu caso aqui, o Windows perguntou, opa, tem um carinha tentando abrir uma conexão na porta 9000. Você permite? Eu vou dar um permitir acesso aqui. E aí, ele ficou com a aplicação aqui. Deixa eu deixar o chat aqui para o evento. Ele deixou aqui o nosso console rodando, olha só. E aí vamos abrir aqui uma outra abinha no navegador. Vamos dar aqui um local host barra 9000. Se eu digitar só barra 9000 e dar um enter, olha só. Ele vai devolver para a gente aqui um not found, ou seja, ele não conseguiu encontrar essa rota. Então a gente não tem nenhuma rota servindo no local host 2.9000. A gente lembra, na rota que nós queremos aqui é barra cliente. Então se eu venho aqui e acrescento na frente aqui um barra cliente e dou um enter, aí ele entrou lá na nossa rota e a gente passou a servir ali o listar clientes. Tranquilo? Então é isso que a gente fez aqui. Legal. Aí, olha só. Vocês concordam comigo que aqui a nossa aplicação aqui a gente fez cliente. Aí depois eu dei aqui o exemplo para vocês de produto aqui embaixo. Então você pode ter produto. Você concorda aqui que você pode ter barra cliente barra produto barra categoria barra classe fiscal barra CFOP barra finalidades barra... Enfim, para tudo quanto a entidade que você tiver aí no seu RP no seu sistema você vai ter aqui um endpoint servindo para ele. Então uma boa prática que a gente pode fazer é não deixar esse monte de cara servindo aqui na raiz do seu projeto que nem está aqui. Então vamos imaginar que você tem aqui por exemplo produtos. então deixa eu parar de rodar aqui o nosso server então você vai ter um barra produto aqui que vai ser vai dar um listar produtos aqui aí você pode ter aqui um outro barra por exemplo aqui usuário que vai listar os seus usuários então aqui listar usuário só que aqui você concorda que isso aqui vai crescendo e além do método get quando você vai trabalhar com clientes você pode ter o get que vai listar os seus clientes você pode ter aqui o post que vai cadastrar cliente aqui cadastrar um cliente e assim sucessivamente para provar clientes você vai poder ter aqui por exemplo aqui o barra delete que você vai excluir um cliente então está vendo para um único endpoint barra cliente eu tenho o verbo get o verbo post o verbo delete então você imagina isso crescendo dentro do seu RP o tamanho vai ficar essa encrenca aqui então para isso que a gente vai separar isso aqui em algumas camadinhas para organizar o nosso sistema aqui legal antes disso deixa eu só mostrar para vocês a gente consumindo o nosso servidor com esses diferentes verbos aqui então eu vou rodar de novo a nossa aplicação está aqui e agora a gente não consegue testar o post nem o delete através aqui do nosso navegador porque sempre que a gente faz aqui um local host 9000 barra clientes através do navegador isso aqui está sendo feito através do verbo get necessariamente então para a gente consumir a nossa API aqui utilizando os outros verbos a gente precisa de alguma outra ferramenta para ajudar a gente a gente tem aqui dentro do Delphi em tools tem esse rest debugger aqui esse é um carinha que ajuda a gente a fazer isso daí eu uso bastante esse outro cara aqui que é o postman ele é um pouquinho tem um pouquinho mais de recurso etc mas só para ser mais democrático vamos utilizar o brush debugger aqui então olha eu vou escolher o get aqui vou consumir aqui a minha url http das suas barra barra local host 2.9 mil e através do get aqui vou dar um send request aqui já eu digitei htps ele não vai conseguir resolver vou esperar ele dar o timeout esperar um pouquinho que a gente não tem ainda um servidor a nossa API ainda não está respondendo com o o ssl ativo a gente não tem um protocolo htps no ar a gente tem o htp vamos lá meu filho vou tomar uma água aqui beleza deu o timeout então htp local host 9 mil vamos dar um send request aqui local host ah tá ele não conseguiu achar a nossa rota então vamos colocar aqui na frente um barra você pode colocar tanto a barra aqui ou aqui nos parâmetros no resource por aqui cliente aqui seria a rota se eu der um send request agora ele devolveu 200 devolveu dizendo que está tudo ok se olhar no bar e aqui listrar clientes beleza então se eu vier aqui agora e no mesmo end point e mudar aqui para post e der um send request novamente olha só castrar é ruim cadastrar um cliente castrar vai ficar meio complicado rodar de novo consumindo novamente então consumindo o mesmo end point só que com um verbo diferente eu sei que eu tenho que fazer outra coisa que é cadastrar meu cliente se eu mudar aqui para para delete mesmo end point para delete vou executar e eu sei que eu preciso excluir o meu cliente lá dentro tranquilo então é dessa forma que a gente separa aqui dentro as nossas rotas pelos verbos para a nossa API saber o que ela tem que fazer se ela tem que fazer um select se ela tem que fazer um insert se ela tem que fazer um delete e assim por diante beleza então como vai funcionar a organização aqui dentro da nossa API vamos lá então a gente tem aqui a capa da nossa API que é ali a raiz vou chamar aqui a raiz dela a gente tem aqui a raiz dela que é ali onde a gente está fazendo onde a gente instancia ali o T-Horse a gente dá vou colocar aqui a gente chama o Liston a porta 9000 só para a gente lembrar o que é esse cara aqui então esse aqui a raiz aqui é o cara principal então uma requisição sempre vem aqui e vai bater aqui nesse cara aqui beleza a requisição chegou e bateu nesse cara aqui que é exatamente esse nosso carinha aqui que é esse nosso raizão aqui beleza então a requisição chegou e bateu nesse cara aqui legal aí para a gente não deixar todo mundo aqui eu vou criar uma nova camada aqui vou criar uma camada aqui que esse carinha aqui eu vou chamar como o pessoal gosta de chamar aí vou chamar esse cara aqui de controller galera do MVC aí vai adorar agora eu vou chamar esse cara aqui de controller então dentro desse controller aqui a gente vai você vai ver que aqui na raiz a gente vai registrar aqui algumas rotas a gente vai registrar as rotas aqui através desse registro de rotas a gente vai saber e aqui dentro desse controller a gente vai ter vários carinhas aqui né vou ter um controller aqui de cliente vou ter por exemplo um controller aqui de produto a gente não vai fazer tudo isso mas você teria né um controller de produtos um controller aqui de usuários etc então no nosso caso a gente vai ter aqui um controller de cliente por exemplo legal então bateu a nossa requisição aqui esse nosso cara aqui vai olhar vai conseguir através desse registro de rotas ele vai conseguir identificar aqui para qual controlador ele tem que jogar o cara então se bateu aqui um cara na rota barra cliente eu vou chamar esse controller aqui que é um arquivo separado então a gente vai ter um arquivinho aqui para cada um desses controles por isso que fica mais organizado se bateu aqui uma requisição para a rota de produtos a gente vai chamar por exemplo esse outro controller aqui se bateu uma requisição para a rota de sei lá usuários vem para cá se bateu uma outra para a rota de classificação fiscal vem para cá então cada um desse cara aqui cada um desses carinhas aqui é um arquivinho separado é uma unit separada que a gente vai criar beleza então vamos lá já vamos fazer esse carinha aí vou lá na pastinha dos nossos fontes deixa eu abrir ela para a gente ver aqui então vou dar aqui o botão direito show em explorer então está aqui junto dos nossos fontes aqui para simplificar vou criar uma nova pastinha vou chamar aqui de controller você pode criar subpasses aqui enfim você organiza do jeito que você quiser eu vou criar uma pastinha chamada controller aqui no raiz e já vou bom eu já ia criar outras passas aqui mas vamos lá vamos no passo a passo então esses vários controllers aqui que a gente for criar esses vários carinhas aqui a gente vai jogando todos eles dentro dessa nossa pastinha controller aqui legal vamos criar o nosso primeiro controller então vamos lá file new unit já vamos salvar esse cara aqui então dentro da pastinha controller eu vou chamar esse carinha aqui de controller ponto e eu vou dar o nome de quem esse cara vai controlar da entidade dele então por exemplo cliente e essa nomenclatura aqui se eu quiser chamar aqui de sei lá babaluba luba enfim palmeiras ou o que quer que seja aqui pouco importa esse nome é claro que o ideal aqui é que você coloque um nome que você vai entender que fique fácil para você se organizar então eu vou colocar o nome de controller para eu entender que isso aqui é um controladorzinho ali das minhas rotas e a entidade que ele vai controlar legal então vamos salvar aqui e aí ele já trocou o nome da minha unit aqui para a gente belezinha aqui ó vamos fazer o seguinte ó vamos já colocar aqui alguns carinhas nesse nosso controle que é o seguinte ó no uses dele aqui eu vou começar a chamar alguns carinhas aqui então eu vou precisar dentro desse cara do horse a gente provavelmente vai trabalhar com jason aqui dentro então vamos já chamar o nosso system jason vou chamar aqui o nosso system. sysutils aqui provavelmente a gente vai utilizar alguma coisa aqui dele a princípio vou deixar só esses caras aqui a gente vai acrescentando aqui conforme for preciso beleza aí lembra que eu falei que a gente vai registrar as rotas então esse registro de rotas então cada controlador aqui vai ter o seu registro de rotas aqui então esse um dos métodos aqui do controlador vai ser o registro das rotas então vamos criar aqui uma procedure que eu vou chamar você pode chamar de registro registro tudo faz eu vou chamar de 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 registry como o pessoal costuma chamar legal e aí aqui então na implementação procedure vou copiar né procedure vou dar um registry begin end aqui e aí olha só que interessante isso que eu estava fazendo aqui no começo olha só de registrar as rotas aqui eu vou dar um control x aqui vou lá no meu controlador de clientes e vou dar agora um control v aqui dentro olha só legal beleza então esse é o primeiro passo beleza então vou só salvar essa rota aqui beleza deixa eu dar aqui um control f9 só pra ver se ficou algum errinho não legal agora quando eu volto aqui na raiz do meu projeto no início dele aqui aqui dentro do meu use ele já puxou o nosso controller clientes aqui então agora olha só o que eu faço eu vim aqui dou um controller controller ponto cliente ponto registry então com isso eu tirei aquele bloquinho de código eu tirei esse bloquinho de código aqui do meu da minha da minha rota principal que eu vou chamar assim e joguei ele pra cá uma única linha tranquilo? então vou até tirar esses caras aqui então aqui se você tivesse a gente não vai criar mas só pra você lembrar aqui se você tivesse aqui um controlador de produtos você teria aqui esse cara aqui se você tivesse aqui um controller de usuário você faria assim ó controller usuário e assim por diante eu vou deixar até comentado aqui só pra gente lembrar beleza? então com isso a gente registrou todas as rotas aqui no início aqui da nossa aplicação beleza? vamos só rodar isso aqui e ver se tá funcionando então ó aplicação no ar vamos no nosso rest debugger vamos dar aqui um get nesse cara send request e ó listar clientes beleza? então a gente só trocou os 6x6x2 a gente só se organizou melhor aqui legal? então beleza então aqui dentro do registro dele vamos organizar isso aqui um pouquinho melhor aí pra gente facilitar a nossa vida aí legal? então olha só vamos deixar aqui um pouquinho mais simples isso aqui aqui tá vendo que ele trabalha com essa procedure anônima aqui a gente poderia fazer o seguinte ó ao invés de eu deixar dessa forma aqui e começar a codar aqui dentro e aí essa minha procedure de registro aqui ficaria gigantesca vamos simplificar isso aqui ó então vou catar esse cara vou dar um ctrl x aqui e vou deixar aqui com uma única linha ó e vou chamar aqui por exemplo vou criar um procedimento chamado listar clientes então sempre que eu receber um request no barra cliente eu vou chamar a minha procedure listar clientes e como é que vai ser essa procedure? vou dar um ctrl v daquilo que eu copiei ó ela tem que ter essa exata assinatura aqui ó só que aí eu vou dar um nome pra ela aqui de listar clientes ó tranquilo? aí obrigatoriamente a gente tem que usar essa mesma assinatura esse mesmo formatinho aqui beleza? então é isso que a gente tá fazendo aqui ó legal? vou salvar aqui e vou fazer aqui a mesma coisa pros demais ó então aqui ctrl x então aqui a gente vai chamar aqui o do post vamos chamar por exemplo um add client aqui ó e aí aqui a gente cria uma procedure chamada procedure add client client legal? bota o ponto e vírgula aqui e aí aqui vamos já fazer o delete também então eu recorto esse cara daqui e eu vou chamar de delete cliente você dá o nome que você quiser aí tranquilo? e aí ctrl v aqui jogo aqui opa essa procedure não é mais anônima agora ela chama delete cliente legalzinho ponto e vírgula aqui tranquilo? então aqui de novo troquei seis por meia dúvida eu só estou destrinchando e quebrando aqui a organização para ficar um pouquinho melhor então agora se eu minimizar aqui ó dentro do registro das minhas rotas eu tenho aqui o registro das rotas então eu consigo mapear aqui tudo o que está acontecendo tem gente que gosta de no controlador nem deixar essas procíduos aqui ó separar deixar no controlador só esse tipo de coisa aqui ó só o mapeamento das rotas e jogar isso aqui para um outro arquivo eu acho mais fácil deixar tudo aqui num arquivo só tranquilo? então o que a gente está fazendo aqui ó então sempre que chegar uma aquisição no get no barra cliente eu vou chamar o listar clientes que esse meu carinha aqui ó então listar clientes novo ó por exemplo então vamos só ver se está funcionando vou parar de rodar rodar de novo ver se ficou algum errinho se eu esqueci alguma coisa está rodando aqui vamos lá no rest debugger dá um send request aqui ó listar clientes novo belezinha? então a gente só está de novo organizando aqui legal agora vamos começar a trabalhar com o acesso ao banco de dados aí com os nossos com o que o pessoal costuma chamar ali de model né então vamos lá ó vamos lá na nossa pastinha então eu criei uma pastinha para ter os nossos controles aqui vou criar uma nova pastinha aqui que eu vou chamar de model então tudo que eu tenho relacionado a acesso ao banco de dados então as minhas classes que vão fazer ali o insert o select etc a minha classe de conexão e tudo mais eu vou jogar aqui dentro desse model beleza? tem gente que gosta de chamar de DAO e enfim aqui é só nomenclatura só nome na prática vai ser a mesma coisa aí e aqui eu só estou tentando simplificar as coisas aí para a gente não complicar muito aqui a ideia beleza? então vamos lá ó então vamos criar uma nova unit que vai fazer basicamente o seguinte ó e aí claro a gente já está com quase 40 minutos de live eu vou só trazer aqui eu vou copiar eu tenho uma classe minha que é o controladorzinho que é aliás que é o já tem um modelinho pronto ali para criar a minha conexão então eu vou colar aqui e aí vocês vão ter acesso a esse fonte aqui então dentro de model eu vou colar aqui um carinha que é o model então ó essa nomenclatura que eu vou usar model porque essa minha unit aqui está correspondendo ao model e aí é o model o que? esse aqui é a minha connection então o que a gente vai fazer aqui? como eu me propus a criar aqui uma aplicação do tipo console ela não é uma aplicação visual eu também me propus aqui a não criar um módulo de dados então a gente vai criar tudo aqui em tempo de execução vou criar a classe de conexão em tempo de execução a gente vai criar o componente connection em tempo de execução eu vou criar as queries aqui tudo em tempo de execução então você não vai ter nada aqui utilizando os componentes aqui o fdconnect o fdquery etc beleza? mas você poderia usar os componentes e um módulo de dados sem problema nenhum se você está acostumado a utilizar módulo de dados com fdconnect com fdquery etc belezinha dá na mesma funciona igual manda bala aí não vou cagar regra aqui e falar que você não deve fazer dessa outra forma porque blá 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 então faz do jeito que você achar mais fácil do jeito que te atende melhor do jeito que você consegue entregar os seus projetos para o seu cliente do jeito que você como a gente costuma falar aqui do jeito que você consegue trazer o pão aí para dentro da sua casa legal? é é isso que eu acho vambora vamos lá então joguei para cá aqui um módulo com a nossa connection e aí vou adicionar esse cara dentro do nosso projeto vou aqui em cima add file to project vou lá no módulo eu vou puxar o nosso módulo connection para cá então o que que esse cara aqui eu já no uses aqui importei tudo que o file deck precisa né para criar conexão etc blá 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 todo mundo que eu preciso aqui utilizei o system.ini files por que que eu fiz isso aqui? porque eu não vou deixar fixo aqui no código da minha da minha unit do meu módulo aqui os dados de conexão com o banco então o nome do caminho onde está o banco o usuário 100 etc a gente vai puxar isso lá de um in porque isso acho que faz mais sentido para a gente aqui e a gente vai trabalhar com o banco a Firebird beleza? então ó importei todos os users aqui que eu ia precisar aqui na minha no meu modelo de conexão declarei aqui uma variável fconnection do tipo tfd connection que ela vai substituir o nosso componente fd connection ali que a gente teria no nosso módulo de dados beleza? e aí criei uma funçãozinha chamada setup connection a gente já vai ver para que serve uma outra função chamada connect e uma procedida chamada disconnect então basicamente o que a gente vai fazer? sempre que eu precisar criar uma conexão com o banco eu vou instanciar essa minha classe aqui vou dar um setup connection o setup connection vai abrir o meu ini configurar tudo que ele precisa vai ler as informações do meu ini configurar ali tudo que ele precisa aí eu vou dar aqui um connect e ele vai conectar com o banco quando eu precisar desconectar eu dou um disconnect e além dele desconectar ele mata esse nosso objeto da memória beleza? nós vamos olhar rapidamente o que esses caras fazem o setup connection eu passo aqui para ele qual é a conexão que eu quero configurar então quando eu dou aqui um create aqui nesse meu o cara que vai usar essa minha conexão no create aqui dele ele vai passar essa conexão aqui para a gente que é basicamente esse cara aqui e aí o setup connection vai configurar os caras aqui para a gente esse fcom aqui então ele vai buscar de um server horse.ini vai verificar se o arquivo existe vai instanciar um arquivo ini e ele vai ler os parâmetros lá do meu ini vai procurar um driver ad database username password port server e vai configurar essa minha conexão com esses caras aqui e aí ó eu já tenho um ini prontinho aqui deixa eu copiar ele aqui para a gente poder utilizar então vou lá nos nossos fontes aqui onde eu compilei nos fontes o in32 debug então junto do executável aqui ó eu vou dar um control v então o meu ini tem que andar sempre com executável e aqui dentro desse meu ini tá aqui ó deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte então tá aqui os caras então tem qual é o driver onde está o meu caminho do banco username senha a porta do banco e o server então as configurações básicas ali para a gente acessar o nosso Firebird beleza então quando você for baixar os fontes e rodar aí na sua máquina toma cuidado de você mudar aqui o caminho do banco né colocar aqui o teu caminho onde está o teu fdb aí beleza senão você não vai conseguir acessar e aí então eu tento abrir ali aquele ini de onde está o executável e pego o ini ali legal então é isso que a gente faz aqui depois do connect eu instancio um componente do tipo fd connection chamo meu setup connection aqui passando esse cara e ativo aqui a conexão beleza e retorno para quem chamou esse cara a própria conexão caso eu preciso dela no futuro e se eu der um desconect eu vejo se a minha conexão está instanciada dou um desconect nela e depois mato da memória então a receitinha de bolo copia isso aí copia isso aqui cola aí nos seus projetos e é só usar você não precisa mudar nada nesse cara aqui beleza show de bola legal então a nossa classe conexão já está feita o próximo passo o próximo passo é a gente voltar aqui e criar o nosso o nosso model de cliente então quando aqui voltando nosso modelinho cadê a nossa lozinha então chegou aqui uma requisição a requisição chegou aqui a requisição o nosso controladorzinho que viu que tem que bater lá no cliente na hora que bateu aqui no cliente a gente vai ter uma nova um novo um novo carinha aqui um novo grupinho aqui enfim onde tem aqui o que eu chamei de model então é esse carinha aqui que vai acessar o nosso banco de dados aqui na frente ó então é esse cara que fica responsável por acessar o banquinho aqui ó beleza vou dizer o carinha aqui bonitinho então ó essa requisição vem pra cá esse meu cliente aqui passa pelo nosso model aqui e é o model que acessa o banco de dados beleza então esse aqui é a nossa regrinha aí legal e no model aqui é a mesma coisa ó eu teria aqui o model pra cliente o model pra produto o model pra usuário o model pra classificação fiscal aqui e etc tranquilo só escrever aqui cliente aqui na nossa colinha ó belezinha então vamos lá vamos criar esse model aqui ó bora lá file new unit vou salvar esse cara na pastinha model agora e ó já tem o nosso model connection aqui então esse cara aqui vai ser o model ponto cliente vou salvar legal já tem aí o nosso model cliente tô aqui dentro desse cara a princípio dentro aqui da nossa interface vamos dar aqui o uses e aí pra não ficar digitando e a gente não perder muito tempo vou aqui dar um control v das nossas units então a unit do file da data system e aqui ó eu chamo a minha classe de conexão ó então a minha classe model vai usar a minha meu modelo minha conexão aqui ó beleza porque porque ela vai abrir conexão com o banco ó concorda quando eu voltar pra cá esse cara aqui ó esse meu carinha aqui esse cara aqui ó sempre que bater aqui uma questão pra ele ele tem que acessar os dados aqui ó é por isso que eu preciso utilizar esse meu model aqui ó legal a aquisição bate aqui no cliente ele precisa enxergar esse model aqui ó pro model acessar aqui ó então é isso que a gente tá fazendo aqui por isso que eu uso esse model aqui legal e aí olha só eu tenho eu tenho o IB tô com o meu IB Expert no ar aqui e eu criei aqui uma base chamada Horse que eu já vou até copiar ela aqui e colar aqui pra vocês ó então dentro aqui dos nossos fontes vou dar um control V aqui uma partinha DB com um horse.fdb ó e aqui já tem o script do banco caso você queira criar já deixei o meu create table aqui ó prontinho pra vocês aí também então tem uma tabelinha de clientes que é esse cara aqui ó nas tables tem uma tab cliente aqui e nessa tabela tem o ID do cliente que é autoincremento nome e-mail e-fone então bem simplesinho só pra gente poder fazer os nossos testes aí legal então vou desconectar aqui essa é a nossa tabelinha aí beleza então é só pra poupar tempo aqui ó o que a gente poderia fazer ó aqui depois do uses vamos criar aqui a nossa classe ó então type classe cliente ela vai herdar aqui de class aliás ela vai herdar de não precisa especificar uma classe pra herdar aqui né private vai ter as declarações private vou ter as declarações públicas aqui dela public e é basicamente isso aqui e aqui só pra gente poupar o nosso tempo olha só no private eu vou ter aqui as variáveis que vão me ajudar a manipular ali os campos né então tem o id cliente nome e-mail e fone e aqui no private eu vou colar aqui também a gente já tá com quase uma hora de live a gente precisa evoluir ó mas aqui é basicamente digitação e eu já tenho outras lives aqui no canal que eu explico isso aqui né então basicamente a gente faz um construtor pra nossa classe então sempre que a gente for dar um ponto create aqui no nosso tcliente ele chama o nosso construtor quando eu dou ali um free ele chama o destructor criei aqui uma propriedade pra cada campo então uma propriedade pra id cliente uma pra nome uma pra e-mail e uma pra fone e os métodos aqui a princípio a gente pode ter o listar cliente o inserir e o excluir por exemplo aqui legal e legal então isso aqui é os métodos aliás isso aqui não pode ser opa pulei no lugar errado aqui isso aqui é no public e esse cara aqui é no private beleza então aqui é a declaração da nossa classe de clientes beleza e eu vou só copiar a definição dela aqui a gente pensa se eu copio ou se a gente faz junto pelo menos um aí a gente dá pra fazer junto ó ctrl shift c ele declarou tudo aqui embaixo pra mim beleza então aqui no create eu simplesmente então sempre que eu instanciar a minha classe de clientes ele vai executar aqui o construtor e aqui o que eu vou fazer eu vou lá no meu model e vou pegar lá minha connection e vou dar um connect nesse cara então olha só automaticamente quem instanciar a minha classe de clientes ela automaticamente já vai lá na minha no meu na minha no meu no meu no meu modelo de conexão já instancia a conexão pra mim e já já conecta na base pra mim então isso fica legal então porque quem está instanciando a classe cliente a gente já automatiza esse processo beleza e no destroy aqui ó posso deixar esse inherit aqui ou não tanto faz como eu não estou herdando de ninguém aqui tanto faz aqui a gente vai vou dar um model ponto connection connection e aqui eu dou um disconnect então quando eu for lá na minha classe ter cliente e der lá um free nela eu vou lá na minha conexão e dou um disconnect desse meu banco e o meu próprio disconnect já destrói o meu objeto de conexão de memória beleza então com isso a gente garante que sempre que a gente instanciar ou destruir a nossa classe de clientes a gente automaticamente já cria a conexão com o banco e já destrói essa conexão com o banco beleza o legal disso é que o controlador que tiver usando esse método aqui que tiver usando essa nossa classe aqui ele não faz a menor ideia de onde é que está abrindo essa conexão onde ele está abrindo com que com que base enfim fica tudo por conta aqui do model legal então beleza então vamos fazer primeiro aqui o metrozinho então aqui tem o excluir o inserir vamos fazer o método listar cliente aqui primeiro então deixa eu só jogar aqui o listar cliente basicamente olha só o meu listar cliente aqui ele recebe um campo order by que é string então basicamente se eu quiser ordenar por algum campo aqui eu passo esse cara aqui ou eu posso passar vazio também que aí ele faz a ordenação de foder e se der algum erro nesse meu método aqui eu vou devolver esse erro através dessa minha essa minha variável alt aqui beleza e esse cara aqui me devolve uma query populada prontinha para ser usada beleza então vamos lá vamos declarar esse cara aqui opa 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 eu vou controlar sem querer aqui var query do tipo tfd query então esse cara vai fazer vamos cravar aqui um try deixa eu só ver se vocês estão falando alguma coisa no chat aí se a conexão tá tudo beleza show show beleza ninguém falou nada beleza então vamos vamos seguir aqui daqui a pouco eu dou uma olhada no chat aí pra aliás os que vocês estão comentando a gente faz um ping pong em bate bola beleza então aqui ao invés de eu cravar um file eu vou cravar aqui o recept on ex exception exception do um cravão begin aqui também legal então ó primeira coisa aqui quando eu for consumir esse meu método no real cliente aqui vamos instanciar a nossa query aqui então query recebe tfd query tfd tfd query .create vou passar um new aqui pra esse cara e aí distanciei minha query e agora vou precisar falar pra ela aqui qual é a conexão com o banco que essa minha query tem que usar então a propriedade connection dela aqui eu vou usar lá do meu model .connection . e pego minha variável fd fd que tá lá dentro olha é isso aqui que eu tô fazendo então aqui eu já instanciei ó então já configurei a minha query pra ela usar essa conexão aqui beleza aí aqui vamos dar um if aqui e a galera que não gosta do if me perdoem então com esse componente query que eu acabei de criar e configurar aqui vamos fazer aqui algumas coisinhas com ele aqui ó então vou dar só pra garantir aqui um active false vou mexer aqui no SQL dele então SQL ponto vamos dar um clear aqui só pra garantir SQL ponto edge e aí select asterisco from tab client esse cara aqui e aí vou fazer só aqui em uma linha vou colocar em uma linha só aqui vou colocar aqui where um igual a um só pra não ter que me preocupar ali embaixo se eu já fiz esse where ou não a SQL ponto aliás active esposa igual a true pra eu abrir essa minha query aqui beleza aí antes disso vou só fazer o seguinte ó se eu passei aqui por acaso o ID cliente aqui então se ele é marque zero eu quero filtrar essa minha query aqui pelo ID cliente então SQL ponto l vou acrescentar aqui um end ID cliente igual a ID cliente e aí vou passar esse para aqui para um by name ID cliente opa aqui para a nossa query value value dele é a própria property ID cliente que a gente recebeu aqui beleza então sempre que eu chamar o meu listar cliente aqui se por acaso eu preenchi eu preenchi a property ID cliente antes de eu chamar o listar cliente quer dizer que eu quero filtrar por ela aqui então eu vou entrar ele cai nesse if e aí eu filtro somente por aquele de cliente beleza legal e se por acaso aqui eu passei também aqui o meu order by então se order by ponto se for diferente de vazio ou isso ou seja se eu passei se eu passei alguma informação ali aqui vamos fazer o seguinte se order by e aí o pessoal gosta de fazer assim exempt ou igual vazio aí fica a gosto do freguês a gente faz um sql.ed aqui a gente dá um order by o padrão que eu vou querer que seja pelo nome se não se ele passou aqui alguma coisa a gente pode dar um order by e aí vou concatenar porque sou eu que controlo essa variável aqui então eu concateno com o campo que o usuário quer ordenar beleza isso aqui não é obrigatório isso aqui se você quiser tirar beleza você ordena pelo campo que você quiser legal então o dom active true na minha query excelente então se chegou até aqui eu vou devolver um erro vazio para quem chamou esse cara aqui e o result dessa minha function aqui é a minha própria query beleza então ó estou devolvendo um erro vazio e a minha function devolve um fd query então eu estou devolvendo a minha própria query aqui já populadinha prontinha para ser trabalhada aqui beleza se deu algum erro se deu algum erro eu vou devolver vou pular aqui erro erro ao consultar clientes e vou concatenar aqui qual foi o erro e posso até devolver um result new aqui porque eu não vou ter query nenhuma para devolver para quem chamou beleza ctrl f9 e ver se falhou alguma coisa aqui beleza então aqui está funcionando legal então vamos só fazer o exemplo por completo então agora eu vou voltar lá no meu controle então ó voltei vamos programar esse cara aqui para que quando pingar uma requisição dentro dele eu passar para frente a requisição aqui para o meu model cliente ó isso que nós estamos fazendo então voltei aqui para o meu controle então ó para ter uma requisição aqui no barra cliente eu vou chamei o listar clientes e aqui no listar clientes ao invés a gente fazer isso aqui que a gente está fazendo ó mas vamos fazer o seguinte ó vamos declarar aqui a variável vou chamar de click e aqui eu preciso aqui em cima eu preciso declarar a minha a minha classe clientes ali né então model ponto cliente para eu poder enxergar ela aqui agora no t cliente ó para poder instanciar minha classe de clientes aqui para poder acessar o banco ó beleza então aqui de cara vamos dar aqui um try except o primeiro passo que eu vou fazer aqui é cli recebe t cliente ponto create e aí vocês lembram que quando eu dou um t cliente ponto create ele automaticamente eu vou olhar o construtor quando eu dou um create ele automaticamente já se conecta com o meu banco então se der algum erro aqui nessa hora ele já não conseguiu acessar o banco por algum motivo você colocou o caminho do banco errado colocou a senha do banco errado no INI etc então nessa hora aqui ó já vamos responder para os nossos usuários lá ó vamos dar um res vou responder res.send vou responder aqui direto um erro ao conectar com o banco aqui beleza e além disso já vou responder junto aqui ó o status da minha requisição com um 500 por exemplo então eu devolvo um texto para minha requisição e já devolvo o status code 500 dizendo e aí de novo esse status code aqui eu expliquei com mais calma nos dois vídeos que eu deixei aqui embaixo para você mas basicamente para quando você consome uma API quem está fazendo ali a requisição quando recebe a resposta dessa sua requisição primeira coisa que a gente olha lá é para ver se o status code dessa nossa requisição é através dele que a gente entende se a requisição foi bem feita se deu certo ou não então quando a gente devolve 500 é porque deu algum erro aqui do lado do server então quem chamou essa nossa API aqui já recebe lá o erro 500 e já entende que deu algum problema do lado do servidor aqui beleza e aí vamos dar um exit aqui para ele cair fora e não continuar aqui a nossa execução legal beleza então se não vamos continuar aqui vamos continuar com o try aqui e aí vou deixar um find aqui mesmo legal então ó se ele conseguiu passar por aqui quer dizer que ele conseguiu instanciar a nossa classe de clientes e conseguiu já também se conectar com o banco então agora eu vou fazer a nossa query ali ó então vou declarar só uma variável query aqui do tipo tfdquery e eu preciso jogar aqui no uses os caras deixa eu já copiar aqui para eu não ficar perdendo tempo com isso são esses caras aqui ó no uses você precisa colocar esses caras aí também opa ó então você coloca aí o findac.com client o data.db e o data set serialize você também precisa desse cara aqui e esse cara também tá lá no deixa eu pegar aqui o projetinho ó deixa eu olhar onde ele tá aqui lá dentro do deixa eu ver se ele tá no o google é o nosso delphi data set serialize deixa eu olhar o projetinho dele aqui cara aqui do nosso tá lá no do github do vinícius sanches aí posso até editar depois aqui mas você tem que baixar esse carinha aqui e assim como a gente instalou ali o nosso o nosso horse você vem baixa também esse cara aqui você pode instalar via boss ou vir aqui em code download zip aí ele vai baixar o arquivinho zip basicamente o que você precisa é dentro aqui dessa pastinha src apontar a library do seu delphi para dentro aqui dessa pastinha src que é basicamente o que eu fiz aqui ó eu baixei o meu esse carinha numa pastinha vim aqui no tools options eu não fiz dia boss né e aqui dentro do meu delphi na library aqui dele ó a library page dentro do windows aqui ó no library path eu vim aqui e acrescentei ó e o dataset ser lá ele aqui em algum lugar aqui ó eu acrescentei onde eu sou o dataset serialize aqui ó você procura aqui onde tá a pastinha lá e adiciona aí então ok pro delphi toda vez que for compilar ler os arquivinhos que estão dentro dessa pastinha aí beleza então se a gente vai precisar também desse dataset serialize aqui porque ele ele adiciona alguns recursos a mais aí aos nossos datasets como o recurso por exemplo a gente transformar o nosso dataset em um array jason beleza então ó voltando aqui então eu preciso declarar a nossa quere então tfd quere aqui e aí vou rodar ela aqui então uma vez que eu tenho aqui a minha classe declarada eu faço o seguinte ó minha quere vai receber a minha classe clientes ali ponto e lá tem o método listar cliente ó não quero ordenar por um campo específico então vou passar vazio eu vou passar uma outra variável de erro aqui ó então preciso declarar essa outra variável erro aqui do tipo string ó belezinha e aí faço exatamente dessa forma aqui legal tô aqui o meu listar cliente e vai devolver um dataset prontinho e o dataset vai tá dentro aqui da minha quere legal não faz ele aqui para não esquecer eu já vou dar um free nesse cara e já vou matar aqui também o meu click já vou dar um free nesse cara aqui também ó então eu matei a classe e matei a minha quere aqui no file para garantir que não vai ficar nenhum memory leak aí belezinha legal então agora que eu vou eu tenho uma quere prontinha aqui populada com toda a lista de clientes que esse cara me devolveu ela tá aqui prontinha só para a gente devolver então aqui a gente tem que fazer o seguinte ó eu preciso pegar esse cara aqui e transformar ele num array json e aí que o nosso dataset serialize ajuda a gente aqui ó então vou criar aqui uma variável vou chamar por exemplo de array clientes do tipo t json array e aí ó depois que eu montei a minha quere aqui eu faço array clientes recebe query ponto e aí ó esse helper aqui que aquele carinha traz para a gente ó to json array olha só então é esse método Zinho aqui ó que o nativo do delphi não tem beleza então com isso que eu tô fazendo eu pego todos os registros que estão lá dentro da minha query e converto para um array json e jogo dentro dessa minha variável agora basta eu devolver essa variável lá para quem chamou eu dou um res agora então vamos devolver para quem chamou ó res ponto send e em vez de eu responder aqui com um texto eu vou responder agora aqui com o nosso array ó beleza vou devolver para quem chamou o nosso array e eu preciso só especificar aqui que esse meu retorno é do tipo t json array ó belezinha então super simples super fácil uma minha na manteiga aí legal então com isso o horse faz tudo para a gente aí vou dar um ctrl f9 aqui ver se faz alguma coisa beleza vou rodar só ver se eu vou conseguir responder o server no ar vamos lá no nosso rest debugger vou dar um get aqui na nossa rota send request devolveu 200 só ver que que falhou aqui deixa eu ver se eu tô chamando esse cara aqui no listar clientes ah o get chamou listar clientes deixa eu colocar um breakpoint só para ver se ele tá batendo aqui e se eu tô conseguindo me conectar direitinho e se eu tenho dado nessa nessa base né deixa eu ver eu acho que eu tenho dado nessa base aqui ah cadê 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 a primeira deixa eu só ver se ele tá batendo uma requisição ali então vamos ó já vamos debugar isso aqui ó coloquei um breakpoint aqui no meu listar deixa eu só olhar aqui no server horse então registrei a rota aqui a rota no get bateu no barra cliente aqui eu vou chamar o listar clientes e o listar clientes tá aqui então vamos lá ó vou rodar em modo debug bora lá bora lá bora lá bora lá opa já tá rodando aqui o cara ah aqui tá o problema ó ao invés de listar clientes tá errado aqui ó o cliente seu ebert sabe que isso não seria o problema aí né e se você tem problema e aí a o garotinho faltou um carinha básico aqui que eu estava por uma etapa ó aqui é o seguinte e volta lá e aqui o o carlos modesto ali também contribuinte aí do projeto do horse lembrou aqui ó aqui o quando a gente como a gente vai estar trabalhando com jason aqui o horse o horse ele tem um carinha aqui ó deixa eu abrir a gente descer aqui na página oficial do horse aqui embaixo ó ele tem os midwars os os oficiais aqui ó e tem vários carinhas isso eu já expliquei tudo isso né inclusive até o próprio midwars pra gente trabalhar com jason nos vídeos que eu linkei aqui embaixo pra vocês mas como a gente trabalha com jason ali eu preciso trazer aqui esse midwars pra gente trabalhar aqui ó que é esse jason vou clicar nele aqui que é super simples ó basta aqui na nossa no nosso módulo principal ali eu colocar o horse.jonson olha só claro você tem que baixar esse midwars aí né então eu já baixei ele pra minha máquina e aí nos vídeos eu ensino como você faz isso né vem aqui download zip ou baixa ele via boss vai lá no seu delphi na library coloca o caminho do seu delphi pra ele ler a partir da pastinha src aí que você fez download né pra ele poder ler esse horse.jason.pass aqui belezinha uma vez que você fez isso você volta aqui na sua no projetinho principal ó na raiz eu vou jogar aqui no uses o horse.jonson e aí como ele manda aqui na na documentação ó basta logo no início aqui ó você colocar um tjason usejonson beleza então vou voltar lá cadê 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 aqui então aqui no início ó vou dar um control V aqui você fala pro horse usar o jonson que é o midwars pra trabalhar com diesel aqui legal vou salvar só dar um control F9 aqui beleza vamos rodar de novo server no ar vamos lá vou dar um send request e agora ó a nossa API já tá conseguindo listar aqui pra gente os nossos clientes olha só a listinha de clientes acontecendo aqui ó vou rodar ela no navegador que eu consigo dar um zoom um pouquinho maior olha só vou listar o local roxo e barra cliente só dar um enter aqui e ó tá aqui ele devolvendo a nossa listinha de clientes pra gente legal então aqui vou parar de rodar uma outra coisinha legal que eu posso criar aqui na nossa rota de clientes olha só ao invés de eu listar todo mundo eu poderia querer listar um único cliente aí os dados de um único cliente ó vou copiar esse cara aqui dá um control V e aí a rota seria barra cliente barra por exemplo dois pontos ID aqui ó ou ID cliente você dá o nome que você quiser aqui com isso eu consigo filtrar utilizando a própria rota então eu coloco barra cliente barra o ID do cliente que eu quero listar aqui então com isso em vez de eu listar os dados de todo mundo eu listo os dados só daquele cliente específico e aí eu vou chamar um metro que eu queria achar no listar cliente ID por exemplo e aí eu já coloquei ele aqui só para a gente não perder tempo né porque a gente já tá com uma hora e 15 de live aí ó deixa eu copiar ele aqui que é a mesma coisa que a gente já fez até agora então ó bateu o request nessa rota aqui o de o Horst já vai entender que quando vem o parâmetro aqui na URL ele sabe que não tem que chamar essa e tem que chamar essa ele vai chamar o listar cliente e aí vou dar o control V aqui ó o listar cliente por ID mesmo assinatura olha só request o response e o next e aqui mesma coisa ó tentei instanciar aqui a minha classe de clientes e aí a novidade é esse carinha aqui ó então ó aqui quando eu listo todo mundo eu simplesmente simplesmente abro a conexão e não passa mais nada ó nesse nosso novo esquema eu tento abrir a conexão e uma vez que ele conseguiu abrir a conexão então eu passo a property aí de cliente eu vou lá nas nas minhas requisições na requisição que o meu endpoint recebeu através do rec aqui ó e pego lá dos parâmetros o ID ó esse cara aqui é exatamente esse carinha aqui ó beleza e eu sei que ele é do tipo inteiro e tô jogando para cá legal então com isso eu já passei a property aí de cliente aqui e segue o jogo aqui para mim ó então eu dei um try aí igualzinho vou popular minha query dou lá um listar cliente não quero ordenar por um campo específico o erro vazio e aí é o seguinte ó ó eu dou aqui um listar cliente só que dessa vez como eu populei o cliente o ID cliente aqui ó quando eu entrar lá no meu listar cliente e quando eu entrar aqui nesse cara do listar cliente como eu passei o ID cliente aqui ó ele vai entrar e vai fazer esse end aqui ó na minha querendo cliente é de igual ao ID do cliente que eu passei ó então a gente vai filtrar o cara aqui beleza e é o seguinte ó se o record count é maior então depois que eu dei o listar cliente se eu encontrei aqui alguma coisa eu vou montar aqui um objeto diesel para devolver então aqui ó eu não devolvo mais como eu vou devolver os dados de um único cliente eu não devolvo ele no formatinho array eu devolvo ele no formato de objeto json então eu declaro uma variável obj cliente do tipo t diesel object então eu só crio ela aqui e a minha query eu dou um query ponto que o json object e esse cara aqui quem tá provendo para mim é o nosso data set serialize ó então ele pega todo ele pega o e pega o registro que tá lá dentro da minha query que esse carinha que pegou pega esse registro e converte para um objeto json e joga dentro dessa nossa variável e aí eu tô respondendo essa minha variável e especificando que ela é do tipo t diesel object beleza se não se não encontrou ninguém eu dou um send cliente não encontrado e respondo com status code 404 aqui beleza é basicamente isso que a gente faz mata query e etc ctrl f9 para testar vamos botar no ar aqui belezinha rodando volta lá no nosso pode ser até minha navegadora olha só então se eu der um 9000 localhost 9000 bar clientes e chamar aqui ele lista todo mundo mas vamos dizer que eu quero pegar só o cliente 1 ó eu dou aqui na frente 1 barra 1 e dá um enter ele traz só o cliente 1 ó legal então é que entra um pouco do conceito de você criar no padrãozinho rest né que é você conseguir responder as requisições através de rotas né então é uma entra um pouco mais no detalhe aí do protocolo http e da da nomenclatura ali né dos padrões rest etc tranquilinho então aqui ó consigo filtrar por aqui ó barra 2 ó walmart se eu colocar um que não existe ó opa se eu colocar aqui um barra 5 mil que não existe ó então dá um enter ele devolve para mim um cliente não encontrado aqui a gente não consegue pegar até consegue mas vai dar um trabalho ó vamos voltar aqui no no rest debugger vou colocar aqui na frente do get ó aliás aqui ó nos parâmetros vou colocar um barra um aqui e vou dar um request então devolve aqui o cara para mim se eu colocar aqui um barra 5 mil e dou um send request ele dá cliente não encontrado e aqui a gente consegue pegar o retorno 404 not found olha só então quem fez a requisição para essa nossa api passando o clientes barra 5 mil direto lá a primeira coisa que ele vai olhar é o status code 404 puta não consegui encontrar esse cliente então ele já exibe lá para o usuário que não encontrou e se ele der um barra 1 aqui ó e ele recebe o 200 como a como request dizendo que deu tudo certo e os dados do cara beleza belezinha então com e assim é com a as demais rotas aqui ó eu vou parar de rodar beleza fecha aqui então ó por exemplo o é de cliente ó para a gente não perder tempo eu vou copiar e colar eu vou falar para vocês aí e a gente vai fazer o passo a passo dela aí ó ó e a proceder é de cliente deixa eu só vou deletar e vou dar um control v então ó mesmo assinatura o request o response o next eu tô abateu aqui mas que são via post eu sei que eu preciso no no bater um post no end point barra cliente eu vou chamar o meu é de cliente quem é o é de cliente esse cara a gente tava vendo aqui ó então a mesma coisa faça conexão com o banco igual nós fizemos a diferença aqui é o seguinte quando eu faço um post e eu vou inserir um cliente eu preciso passar no corpo da minha requisição os dados desse meu cliente o nome o e-mail e o telefone dele então é isso é a única coisa que muda aqui nessa nesse carinho ó então basicamente a gente abre aqui a conexão com o banco legal conexão realizada com sucesso vamos fazer os próximos os próximos passos aqui e como eu sei que que os dados dessa requisição estão sendo enviados dentro do corpo da minha requisição eu queria uma variável bari do tipo ter dias um velho aqui ó e aí olha que eu tô fazendo eu dou um pedido o objeto que é uma classe que aqui que tá implementada aqui no sistema jason e diz um objeto toda num parceiro nesse cara e aí trabalhando o encode dele aqui etc para a situação etc mas basicamente eu tô dando um encode no request que é o nos dados da requisição que tá chegando a esse rec aqui ó pegando o pare dela a gente for a escolher esse bairro ele é um string ó tô pegando essa string aqui que eu sei que deveria estar no formatinho jason e tô dando um parceiro nesse cara no formato jason velho e jogando dentro aqui do meu bairro beleza aí uma vez que eu tenho esse cara já com o parceiro feito basta acessar os caras que estão aqui dentro então eu faço assim ó o clipe ponto e aí passando as próprias e eu faço eu faço bari ponto get velho e eu sei que é string nome o cliente e-mail pega lá o e-mail cliente fone pega lá o fone tô aqui eu tô pegando os dados de dentro do corpo da minha requisição ó ó belezinha a gente vai fazer o teste que acontece você não passar esses dados aqui e aí dá um clipe ponto e chama o método inserir nela aqui ó e no caso a gente não fez ainda e como a gente não vai ter tempo né para não ficar gigantesca eu não vou deixar vocês a mão vou colar ela aí para vocês e o método inserir é esse cara aqui vamos contra o ver e já vou aproveitar e colar o método excluir porque aí é exatamente a coisa você vai fazer tudo quanto é classe de seu sistema uma vez que você fez o insert o select e o delete e o resto é tudo igual e a cadê 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 o excluir control v beleza então ó na classe cliente agora lá no final o cara que acessa o banco sempre que eu chamar instanciar e chamar o meu método excluir eu instancia aqui minha queri eu passo a conexão para ela ela vai lá dá um delete para que ele é de cliente que eu passei mata queri e devolve lá um risult se foi se deu tudo certo dá um risulte tru e se não resulte falso basicamente isso e o inserir e eu só tô validando aqui você pode colocar as validações que você quiser eu tenho que tá ter populado a própria nome aqui essa própria nome aqui né bom então se eu não populei ela eu dou um informe o nome do cliente no erro e cai fora se você não está assim minha queri passa a conexão dessa minha queri e aí monta que o insert passa os parâmetros do insert executo ele aqui eu fiz de uma forma bem genérica para independente do banco que tiver usando vai funcionar eu dou select max para pegar lá na minha tabela cliente para pegar o insert que eu acabei de inserir aqui e dependendo do banco que você está usando você vai você poderia pegar aqui direto né enfim não entrar nesse mérito mas você poderia já pegar direto numa única instrução eu fiz assim só para simplificar aí a gente pega o cara que acabou de inserir e eu já pulo a minha propriedade com o id do cliente que ele acabou de inserir aqui beleza e mato as variáveis e caiu fora aqui então esse é o método insert super tranquilo eu fiz o mais simples possível sem reivindicar roda sem mimimi super super light aqui super fácil a ideia é a gente simplificar aí que mesmo que o pessoal tenha pouco pouco experiência com delph consiga trabalhar aqui sem ter que né ficar seis meses estudando para conseguir implementar aqui um esqueminha de controle e classe etc belezinha voltando aqui no controle então bateu a requisição aqui via post eu chamei o médico cliente eu peguei meu bar e passei as propriedades aqui daquilo que recebi via bar e chamei o meu método inserir matei aqui de um free do bar para não ficar gravando meu link verifiquei esse dia se deu algum erro se deu um erro eu dou um raise aqui cravando o erro né aí vai cair aqui no except a gente vai testar esse aqui se não se não deu erro aqui no insert eu instancio aqui um objeto você não precisa fazer isso mas eu fiz a instancia um objeto na unha aqui na mão para eu poder devolver um parzinho aqui eu vou devolver o id do cliente que eu acabei de inserir ó então eu crio aqui um dias um object e devolvo aqui dou uma resposta de um send na resposta de um dias um object e esse meu objeto aqui esse cara que eu acabei de popular aqui em cima ó e aí já aproveita eu dou status code 201 dizendo que o registro foi inserido com sucesso e mato aqui aqui embaixo a minha variável beleza então esse é o é de cliente e de novo se você ficou com alguma dúvida aqui você baixa e os pontos depois estuda que é super tranquilinho e o delete aqui é também super tranquilinho bateu aqui um verbo delete na minha rota cliente eu vou chamar o dele de cliente e aí aqui eu já vou deixar para você também né está para poder conversar um pouco aqui e eu já vou deixar aí para vocês ó a gente eu já tinha já tinha feito aqui o dele de cliente também ó eu copiar um que eu já tenho aqui ó deixei para vocês eu vou trocar esse ele de cliente aqui ó não controla por cima dele a mesma coisa, ó, bateu ali na rota no verbo delete, no barra cliente, chamou esse cara aqui, mesma domenclatura aqui em cima, conecto com o banco, verifico ali o meu request, e aqui o meu delete, a única coisa do delete aqui, ó, é que eu vou fazer o delete através do da rota, ó, então eu vou ter que chamar o delete passando barra cliente, barra o id que eu quero deletar, ó, tá tranquilo? A gente já vai fazer o teste ali. Com isso, entra aqui o delete, ó, eu pego da minha requisição, ó, vou lá na minha requisição, vejo se chegou algum parâmetro na URL dela ali, chegou o id, eu converto ele pra inteiro e passo aqui pra minha property, e dou lá um click.excluir. Se esse cara aqui me retornou false, deu algum erro, eu dou um raise, ele cai aqui e cai fora. Se não, mesma coisa. Eu instancio um objetinho meu aqui, adiciono um perzinho nele aqui, ó, com o id do cliente que eu acabei de excluir, e respondo via json ali, a requisição, dou um send lá pra responder, respondo o objeto que eu criei, e só deixando claro que esse objeto é um json object. Beleza? Vamos rodar aqui e ver se deu certo, e vamos testar as nossas rotas ali, ó. rodando aqui, abre lá o nosso REST Debugger. Belezinha? Ó só. Então vamos do zero, ó. E agora eu vou tirar esse parâmetro daqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu acho mais fácil, eu vou usar aqui o meu, o postman pra fazer isso. Que aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer então uma aquisição do tipo get, lá pro meu end point. Local host, 2.9 mil, barra cliente, beleza? Vou dar um send aqui. Ó, ele me devolveu a lista completa dos clientes aqui embaixo, beleza? Se eu der um preview aqui dos dados, ó, aqui, belezinha, ó. Então tá aqui, o, tá aqui o carinha. Aí se eu colocar na frente aqui o barra 1 e der um send request, ele devolve só os dados daquele meu, daquele meu cliente. Se eu colocar um cliente que não existe e der um request, ele devolve o cliente encontrado e um 404 not found aqui. Beleza? Então isso é o get. Vamos lá pro post agora. E aí, eu vou fazer um post na minha rota, localhost 9 mil, barra cliente. E aqui, ó, no body da requisição, eu preciso passar aqui um carinha, eu vou passar aqui como roll, vou passar aqui um json, ó, e vou... Aqui é como se eu estivesse criando ali um t-rex request, criando um json e passando ali um json no corpo da requisição. vou passar aqui, por exemplo, só o nome, ó. Nome, vou colocar aqui. O nome, eu vou pegar a última pessoa que postou no chat aqui, Clayton. Clayton. Beleza? Então o que eu tô fazendo aqui, ó? Vou fazer um request para a minha rota localhost 9 mil, barra cliente, com o verbo post. Com isso eu tô dizendo que eu quero inserir esse cliente. Qual é o cliente? No corpo da requisição, eu tô passando o json aqui com o nome Clayton. Na verdade, eu vou passar o nome, vou passar aqui, por exemplo, só o e-mail, ó. E-mail Clayton arroba teste ponto com o outro BR. Então eu vou tentar fazer esse request. Vou dar um send lá. Olha, bateu lá no nosso erro, informe o nome do cliente, ó. E eu retornei um erro 400 bad request. Quer dizer, você não fez a solicitação do jeito que deveria ser feito, ó. Beleza? Então com isso, ó, informe o nome. Então, faltou informar o nome. Então agora sim, ó, coloca o nome aqui. E o nome é o nosso amigo Clayton. Vou tentar dar um send aqui. Foi, ó, bateu a requisição, voltou, 201 created, com sucesso, e ele me devolveu o ID do cliente que a gente acabou de inserir, ó. Beleza? Tranquilinho? Então, legal. Tá sendo feito aí o nosso post. Vamos fazer aqui agora o nosso... Vamos fazer um get nesse cara, ó. Então, aqui ele tá dizendo que eu acabei de inserir o cliente 25, ó. Vamos ver se é verdade? Vamos fazer um get aqui no cliente barra 25, ó. Vou dar um send e tá lá o nosso cliente 25, o nosso amigo Clayton, ó. Beleza? No caso, eu não passei o phone, né, na requisição, acaba ficando vazio, ó. Mas tá aqui o cliente, ó. Legal? Então, agora vamos fazer o delete, ó. Vem aqui no delete. E agora o delete, ele exige que eu passe aqui o editificador via rota, ó. Se eu não passar e tentar aqui dar um send, ó. Ele vai dar um not found porque ele precisa da rota aqui, ó. Então, eu vou dar aqui um barra e vou colocar o 25, ó. Então, eu tô fazendo um request na rota cliente barra 25. Por quê? Porque é o cliente 25 que eu quero excluir. E com o verbo delete. Send. Devolveu um 200 dizendo que foi tudo ok. E eu devolvi aqui o ID do cliente que eu acabei de excluir, ó. Então, agora se eu voltar aqui e tentar dar um get no cliente 25, ó. O cliente ainda é encontrado. Então, já foi excluído lá da nossa base. Belezinha? Então, super tranquilo. A gente trabalhar com as nossas rotas aí. eu poderia aqui até ter feito o update, mas é exatamente a mesma coisa. Você vai criar aqui um update. Vamos lá. É dois minutos, ó. Pra ficar completinho pra vocês, eu não consigo fazer as coisas pela metade. Então, ó. Na classe de clientes, no model cliente aqui, vou criar um cara editar aqui, ó. Belezinha? Ctrl Shift C. Veio aqui pra cima. Vou jogar ele aqui como public. Então, na minha classe de clientes, eu criei o método de editar. E aqui embaixo, nele, lá no editar, eu vou dar aqui um update na tabla cliente. Sete. Nome igual a nome. Nome, e-mail igual a e-mail. Fone igual a fone. Where e a de cliente. Bababá. Um, dois, três. Vamos lá. Nome, e-mail. Fone. Nome, e-mail. Fone. E vou só colocar uma consistênciazinha aqui no excluir, ó. Deixa eu olhar onde que eu tenho a consistência pra copiar e colar. Aqui, validações, ó. Então, no editar, eu preciso, antes de mais nada aqui, passar o ID do cliente. A primeira coisa mais importante aqui, então, informe o ID do cliente. Então, se eu chamei o editar e não passei o ID do cliente, e não passei o ID do cliente aqui, ele vai dar erro. Beleza? Aí, instaciei aqui a minha query, tem um update, sete nome, e-mail e fone pra aquele cliente. Passei aqui, passei os parâmetros, executei, erro ao alterar cliente. Então, a nossa classe tá pronta. Vou só lá no controle dela aqui agora e, exatamente como eu fiz aqui, o delete cliente, copia, cola aqui embaixo, em vez de delete cliente, vou chamar aqui de editar cliente, mesmo esqueminha, mesma regrinha aqui, conecta com o banco e a gente vai receber os caras todos. Agora, os caras todos aqui tem que vir via via body, via corpo da requisição. Então, eu vou copiar, devia ter copiado o post, né? Acho que é mais fácil. Vamos lá. Copiar o try de baixo aqui do post. Beleza? Passar aqui no editar, o try de baixo aqui, ctrl V. Então, ó, chamei aqui o editar cliente, abre a conexão, vou precisar declarar aqui o meu body, vou poder recuperar as informações ali, ela é do tipo T de resolvele. Então, ó, eu tentei recuperar as informações do body, passei aqui os parâmetros e agora é importante eu passar o cli.id cliente aqui, lá do body, id cliente, é importante tomar cuidado com o maiúsculo e a minúsculo aqui, esse cara é integer, se ele não encontrou, devolve, passa zero ali para não dar erro. Então, ó, abri o body, li as requisições, populei as minhas properties aqui e chamei aqui o editar. Dei um free no meu body, se der algum erro, eu já exponho aqui o erro, se não, eu devolvo aqui um 200, dizendo que a atualização foi feita com sucesso e devolvo aqui o id do cliente que eu acabei de alterar. Beleza? Só para a gente ver. E aqui embaixo, então, eu vou só registrar essa rota, aqui no put essa rota que ela vai passar aqui o nosso editar cliente. Certo? Editar cliente, né? Editar cliente. Beleza, então a gente fez as quatro rotas aqui, bateu um put no barra cliente aqui, eu vou chamar o editar cliente, vou só testar esse cara para a gente finalizar. Vou no meu postman, vou mudar aqui o método, vamos listar um carinha aqui, eu vou listar o 1, ó. Então, o meu cliente 1 aqui é o Weber, o telefone dele aqui é o 2222. Então, vamos lá, ó. Eu vou mudar aqui para put. Vou fazer um put no cliente e preciso passar os dados aqui agora no corpo, ó. Então, eu vou passar o cliente que eu quero mudar aqui é o cliente 1. o nome dele vai ser 99coders alterado. O e-mail vai ser teste arroba teste .com.br e o fone aqui dele vai ser 11 999 9999 Beleza? Então, eu vou alterar de 99coders para isso aqui, ó. Então, isso aqui está indo no corpo da minha requisição via put para essa URL. Vamos ver se vai dar certo. Vou dar aqui um send. Bateu lá, ó. Devolveu 200 dizendo que foi ok e devolveu o ID do cliente que ele acabou de alterar. Será que alterou mesmo? Vamos fazer um get novamente nesse cara no barra 1 aqui, ó. Vou dar um send. E aí, ó. Vamos ver o live code desalterado bonitinho aqui para a gente. Legal? Então, fizemos todas as operações. Cara, é você pegar o que nós fizemos aqui e aplicar para o resto do teu sistema inteiro. Isso aqui a gente fez. fizemos um select full listando todo mundo. Fizemos um select específico e um único registro. Fizemos o insert que é o post via post. Fizemos o update via put e fizemos o delete através do verbo delete. Então, fizemos através dos parâmetros através do body da requisição e fizemos através do parâmetro na própria URL, na própria rota. e aqui a gente fez o registro de todas as outras barra cliente. Agora, é você pegar isso aqui e espelhar para as várias outras entidades que você tem aí produtos, usuários, classificação fiscal, blá, 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 e todas as outras entidades que você tem aí. Belezinha? Deixa eu tomar uma água aqui que hoje eu falei que nem narrador de futebol, meu. Você é louco? Tranquilinho? O HORSE é uma ferramenta espetacular, pessoal. É sensacional. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. E aí, já aproveito para, não sei se o pessoal do HORSE ainda está aí. Tanto o Carlos, o Carlos Modesto, né? Quanto o que a gente acabou ficando para o final aqui foi mais o Carlos mesmo. Enquanto o Vinícius também estava por aí no início, beleza? Vamos deixar, assim, o elogio aqui para o produto, para o framework que esse pessoal criou aí e continua dando manutenção até hoje. É espetacular. ficar aí o elogio para vocês. Vocês criaram um negócio espetacular, pessoal. Eu tenho algumas, eu tenho duas APIs em Node em produção. Publiquei uma, assim, e a a similaridade de trabalhar com o HORSE em relação ao Node e a simplicidade de se fazer tudo é incrível. e eu subi agora e estou testando uma API para pôr em produção minha no HORSE também. Então, recomendo para vocês que utilizem essa ferramenta, é gratuita, o pessoal está em constante atualização e desenvolvimento, tem uma cacetada ali de 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 midwares, né? Tem para aqui, tem para trabalhar com JSON, tem para trabalhar com autenticação básica, tem para trabalhar com streaming, com O, até com autenticação JWT, para trabalhar com exceções, com log, com compreensão de dados, com paginação de dados, com nossa, eu estou cansado hoje, está me fugindo os termos, cache, cara, tem uma pancada de coisa aqui, super bacana, então, recomendo para vocês se aprofundarem no HORSE, que é legal para caramba. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. O Ecos, perguntando aqui como é que publica no Linux, eu não tenho muita experiência com o Linux, mas eu acredito que você cria aí, uma, um projetinho do tipo CGI, né? E sobe isso, lá no Linux para colocar embaixo de uma parte da vida, alguma coisa assim. Como eu não trabalho com o Linux, eu não saberia dar os detalhes, mas a princípio eu acho que é por aí, se o pessoal do HORSE ainda estiver por aí, puder me corrigir. Agradecer o Carlos aí, valeu Carlos, obrigado aí cara, pelo superchat. Valeu Eber, seu tempo, obrigado, pensei que você ia ficar sem fôlego. Cara, eu falei para caramba. mas valeu, o importante é, se vocês entenderam, aí se foi útil para vocês, é o que importa. Pois é, né Daniel? Ué, o Delfi não tinha morrido? Pois é, né? Cara, é incrível, né? As ferramentas. O Roberto vai trazer uma polêmica aqui, e agora, round one fight, horse ou DW deve ser hashtagware, né? Eu respondo essa pergunta para vocês, e no começo alguém também tinha feito essa outra pergunta, que o Roberto também te falou, Horse, e agora, o que faz agora? Eu respondo essa pergunta para vocês, perguntando o seguinte, o que você prefere? Lasanha ou canelone? Os dois são bons, vai da preferência pessoal de cada um, ambos têm performance, aí vai daqui, vai da tecnologia que você mais gosta de trabalhar, da sintaxe que você mais gosta, da forma como a arquitetura delas são construídas, né? Ali no resto da TalWard, cria-lhe os eventos, né? É um pouco mais visual, você tem que ficar arrastando os componentes para a tela, e aqui a gente já consegue fazer tudo via código. Então, assim, eu diria que para quem pergunta o que é melhor, Hashtag Tower ou Horse, é a mesma coisa de eu perguntar para você o que é melhor, se é lasanha ou canelone. É uma pergunta que não existe certo ou errado, não existe aquele ou esse, ambos são bons, e aí você avalia, primeiro, aquele que você mais gosta, performance, eu acredito, e agora eu estou falando sem conhecimento de causa, performance, eu acredito que são semelhantes, o Horse, eu acho que é um pouco mais clean do que o Hashtag Tower, então, assim, é muito preferência pessoal, eu não vou dizer para você usa um ou usa o outro, eu vou, a partir de agora, trazer um pouco mais de conteúdo Horse aqui no canal, por ele ser uma plataforma mais enxuta, por eu estar dando cada vez mais manutenção num projeto Node que eu tenho, eu estou cada vez mais familiarizado com essa arquitetura clean, mais enxuta do Horse, então, eu pretendo trazer cada vez mais conteúdo sobre Horse aqui, e, infelizmente, não tem como responder se usa um ou usa o outro, é muito pessoal isso daí, o que eu acho legal do Horse é que tem uma cacetada de midware, que faz todo o trabalho pesado para você, o trabalho duro ali, você só coloca ali a declaração, na Unity, e ele já faz tudo para você, então, eu fico bem na dúvida, eu, bom, de hoje em diante, eu vou começar a trazer um pouco mais de Horse aí para o canal, e fica a critério de vocês aí, não diria que você perde ou ganha usando um ou outro, é preferência pessoal, assim, não é que eu estou sabonetando, é que realmente, é preferência pessoal mesmo, não tem, o Afonso, o Afonso trouxe um ponto importante, é exatamente isso Afonso, que eu penso, é bom você conhecer os dois aí, para você aí poder ter conhecimento e poder optar para aquele que você mais gosta, né, ou eventualmente até o que falou, usar os dois, enfim, dependendo da situação, então, é exatamente isso que eu penso aí. que mais, que mais, que mais, o pessoal perguntou sobre os fontes, eu vou, eu vou disponibilizar daqui a pouquinho um zip com todo, todo fonte no meu canal do Telegram, e depois eu vou editar esse vídeo aqui e colocar aqui embaixo na descrição um link para vocês baixarem os fontes também. Deixa eu ver o que mais a gente falou aí, para fechar aqui, o Horse mais clean, exatamente, Alexandre, também, o Horse é com certeza mais clean, então, se você procura por uma arquitetura, uma plataforma mais clean, vai de Horse, vai de Horse, show de bola, babá, o que mais que o pessoal falou aqui, estou voltando no chat aqui para dar uma olhada no que vocês estavam falando aí, vou estender aqui o que o Wagner disse, o elogio à equipe do Horse, deve ser feito mesmo, os caras trabalharam bem, show de bola, aliás, já fica publicamente aqui o convite para o pessoal lá da equipe do Horse, fazer uma live aqui comigo, vamos fazer um brainstorming aqui, bater um papo todo mundo junto, para vocês contarem aí a história do Horse, como é que nasceu, como é que surgiu, que décadas tiveram, como vocês fazem para fazer a manutenção, o que cada um faz, quais projetos vocês estão trabalhando ultimamente aí, fica aqui publicamente o convite para vocês participarem aí, então, por favor, me mandem mensagens aí, via e-mail ou através lá do Telegram, para a gente marcar aí caso vocês aceitem o convite. O que mais? O Zé Maria perguntando sobre SSL, eu vou abordar mais adiante uma live só para a gente falar sobre SSL, Zé. O Heraldo perguntando aqui, um tipo estruturado, como seria, por exemplo, se tivesse, o cliente tivesse dois endereços e quisesse retornar no mesmo JSON? Eu não entendi, não entendi, Heraldo, que tipo de... Seria só você criar ali uma rota específica para aquilo que você quer e boa. Beleza, papo bar. O Levi perguntando aqui, tem como que era o serviço do Windows com o Horse? Eu acredito muito que sim, Levi, mas o pessoal do Horse se ainda estiver por aí, responda, confirme, por favor, mas eu penso que sim. Sim, o Cleito está perguntando sobre tráfego de arquivos, né? A gente já, vou abordar na próxima live tráfego de arquivos aqui do Horse. Beleza? Papá, papá. Legal, tranquilo, estamos com duas horas de live aí, vou precisar encerrar, pessoal. Olha só. Ah, o Carlos falando aqui, tem como sim, tem até um sample. Legal, então lá no, quando você baixa lá o Horse, lá nos, nós demos, tem um sample lá ensinando a criar o modelinho do, do serviço do Windows, que é o que eu recomendo, é melhor do que você deixar um executável, né? O legal é você criar um serviço do Windows. Só fazer um último teste aqui, pessoal, olha só. Vou aproveitar que a gente está aqui, ó. Vou publicar isso numa maquininha da Amazon. Ó. Deixa eu conectar lá. Eu tenho uma maquininha na Amazon, um EC2 lá. E é claro, é super importante a gente fazer local aqui e de repente fica um pouco abstrato aí, né? Como seria isso na nuvem, etc? Deixa eu conectar aqui nela. Deixa eu só... Já está no ar aqui. Então, ó, deixa eu ver se eu estou compartilhando na minha tela aqui. aqui, ó. Ó, essa máquina que eu estou conectado aqui, ó, é uma máquina minha lá na Amazon. Então, eu copiei para cá o meu serverhorse.exe, copiei o meu serverhorse.ini e na pastinha DB está o meu horse FDB aqui, ó. Beleza? Aqui no UMI, eu apontei o caminho de onde está o meu banco de dados aqui. Belezinha? E eu vou botar o server para rodar aqui, ó. Então, o server está no ar. nesse meu endpoint aqui, ó. Nesse P aqui, ó. 23, 22, 2 vezes 1. E, se você tentar fazer, você não vai conseguir, porque eu liberei o firewall só para mim aqui. Só para evitar problemas, né? E aí, ó. Vou trazer aqui o nosso... Então, aqui nesse momento, minha API está publicada, está na nuvem. Qualquer cliente, qualquer aplicação, qualquer pessoa que quisesse consumir esse meu... Essa minha API aqui já está disponível para ela, ó. É claro que eu liberei a porta 9000 lá no firewall da Amazon, né? Foi lá no security group, etc, né? Aí, exige um pouquinho mais de conhecimento aqui de configurações da Amazon para fazer isso e tal. Mas, enfim. Então, aqui, ó. Em vez de eu fazer o post no local roxo agora, olha só. Vou fazer o post lá no meu IP, ó. 23, 22, 2, 201. Barra 9000. E vou listar todos os clientes que eu tenho lá. Vou dar um send. E, ó. Bateu a aquisição e voltou para mim aqui em 400 milissegundos, ó. Fiz de novo em 300 milissegundos, ó. Beleza? Essa é uma máquina muito chechelenta que eu tenho lá. é uma máquina de testes, né? Então, o hardware dela é bem, bem básico. Então, não dá para esperar muita performance desse cara aqui. Mas, ó. Tá funcionando. Se eu der aqui barra 5, send. Cliente encontrado, barra 8. Devolveu o cliente 8, ó. Se eu der aqui um delete no cliente 8, ó. Retornou ok. Se eu tentar dar um get no cliente 8, o cliente não é encontrado, ó. Então, ó. A API está no ar, está disponível. Então, daqui em diante, se você tivesse aí qualquer app mobile, qualquer aplicação web, qualquer software desktop, bastaria você fazer uma requisição para esse endereço aqui utilizando o verbo certo que você já conseguiria enviar dados aqui para esse seu back-end que já está na nuvem certinho aqui. Beleza? E para o pessoal, eu acho que até para o pessoal que gostaria de aprender sobre, assim, não ter nada a ver com a live, né? Mas para o pessoal que gostaria de aprender a trabalhar aí com a Amazon e criar os endpoints e fazer balançador de cargas, enfim. Eu acho que até deixei na descrição dessa live aqui o link do Amazon Pro lá para quem tiver interesse. Eu deixei linkado ali para quem quiser aprender a trabalhar com a Amazon. Então, lá a gente vê tudo. O principal é para quem quer ter escala, escalar a aplicação e garantir que ela vai ter performance e não vai cair nunca é você colocar para rodar um balançador de cargas ali. Lá a gente faz tudo isso no passo a passo. Belezinha? uma questão importante aqui do Carlos. Usar o Horse como serviço no Windows, quantas requisições suporta simultaneamente? Eu vou dar a minha visão, Carlos, sobre isso e aí... aliás, é um Carlos perguntando para o outro Carlos, eu vou dar a minha visão sobre isso, mas aí depois o pessoal do... o Carlos Modesto aí dá dele, de especialista, enfim. eu acho que a limitação não está no Horse. Se você escrever o teu código respeitando ali todas as... as boas práticas ali, sempre que você criar a sua conexão, sempre destruir ela, criar os objetos, destruir também, não fazer select full nas tabelas, sempre fazer selects pequenos, com paginação de dados, ter os índices criados corretamente aí na sua tabela e etc., eu diria que o teu limite é o teu hardware. Então, é difícil dizer, ah, ele aguenta 100 requisições, aguenta 200 requisições, aguenta 500. Na verdade, quem vai dizer quantas ele suporta seria o teu hardware. E aí, o que eu diria para você fazer é você fazer um... colocar um balanceador de cargas para suportar tudo isso daí. O que eu estou dizendo o que eu estou querendo dizer com isso? Isso aqui, ó. Você tem essa infraestrutura aqui, ó. Você tem aqui as suas várias aplicações, web, mobile, desktop, enfim, você coloca aqui um balanceador de cargas e vários servidores desse que eu mostrei para vocês aqui, ó. então cada cara desse aqui, ó, é uma máquina dessa que eu me conectei para vocês verem lá, ó. Então, você vai ter um serviço do Windows aqui, ó. Um service. Um Windows service em cada um desses caras aqui. Você tem um Windows service rodando nesse cara aqui. ou um executável se você quiser trabalhar com Stangellone, aí é a preferência sua. Ou um Windows service nesse cara aqui, ou um Windows service nesse cara aqui. Ou um EXE, né, deixa eu só colocar aqui. Ou o teu EXE Stangellone rodando aqui também. Funciona da mesma forma. Tanto faz. Quem é o cara que está no ar aqui em cada uma dessas máquinas, ó. todos eles aqui ouvindo na porta 9000. No nosso exemplo aqui, você pode pôr a porta que você quiser. Os caras aqui, todos eles ouvindo aqui na porta 9000. E aí o lance é, qualquer um desses caras aqui, e aqui são, eu fiz quatro, mas pode ser quatro, quarenta, quatrocentos, quatro mil, quatro milhões, não importa. Você vai ter o teu balanceador de carga aqui, a requisição chegou aqui. Ou o teu balanceador de cargas aqui, ó, ou o teu load balance, vai identificar qual dessas três máquinas aqui, aí pode ser três, trinta, trezentas máquinas, depende da infra que você tem aí. O balanceador de cargas vai decidir para qual car, qual das máquinas está mais tranquila, e ele vai redirecionar esse seu request para uma dessas máquinas aqui. E aí a máquina recebe a requisição como se fosse ela sozinha que estivesse lá na ponta. Como se ela fosse essa maquininha que eu acabei de me conectar aqui, ó. como se ela fosse o teu local host, vai. E aí, cada um desses caras aqui, né, só para fazer a última perna aqui, cada um desses carinhas aqui. vem e acessa o teu banco aqui, ó. Isso aqui é a infraestrutura que eu julgo perfeita para você ter escala, para ter um serviço de alta disponibilidade que não cai nunca e que você nunca vai ter dor de cabeça, ó. Então, cada um desses três serviços acessando esse cara aqui, ó. Esse banco de dados aqui. Belezinha? E aí, por isso que eu falei que o limite aqui é o teu hardware. Começou a dar gargalo? Você vem aqui, ó. Control C nessa máquina. Subi aqui, ó. Começou a pipocar, dar gargalo, etc. Vem aqui nessa maquininha, ó. Na Amazon, você faz isso em dois minutos. Control C, Control V. Subiu outra máquina. Mais um clique. Você coloca ela embaixo do balançador também. E o balançador passa a distribuir para ela também. Assim como para as outras aqui, ó. Belezinha? Por isso que o limite, por isso que eu falei que o limite aqui é o teu hardware. Porque isso aqui é infinito, né? Isso aqui você faz o quanto você precisar, ó. Beleza? E aí, deixa eu ver o que mais que o pessoal falou ali. Deixa eu só trazer a resposta do Carlos aqui para complementar o que eu falei. Se você tem mais que isso, já tem que pensar. Exatamente o que eu falei aqui, ó. O Carlos falou que aguenta tranquilamente as aquisições. E se você começar a ter mais que isso, você precisa escalar horizontalmente, que é esse conceito que eu expliquei para vocês aqui. É você escalar, ao invés de você ter uma máquina e colocar mais CPU, mais memória e escalar vertical, você escala horizontal com o balançador de cartas. Tranquilinho, pessoal. Nossa, mais de duas horas de lives? Meu Deus. Bom, mas enfim. Eu queria responder isso aí. E assim, só para dar o pitaco aqui, né? Vender o meu peixe. Tudo isso aqui a gente configura lá no Amazon Pro, né? para essa configuração de balançador de cargas, etc. Beleza? Pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem a live aqui, por me seguirem. Essa semana vai ter conteúdo todos os dias. Fiquem atentos aí. Fiquem atentos aqui ao Telegram. Para quem está na minha lista do WhatsApp, fiquem atentos ao email de vocês aí que eu vou avisar todo mundo passando o link dos novos conteúdos para vocês. Legal? Daqui a pouco eu posto os fontes no meu Telegram e também aqui embaixo no link para vocês também, os fontes dessa nossa live aqui. O link do Amazon Pro está aí para vocês, para quem quiser. Um forte abraço. Obrigado por acompanharem. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Abração, pessoal. Ótima semana para todo mundo. Fiquem com Deus aí. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.